Oi pessoal, dois anos atrás minha vida mudou para sempre. Minha esposa Kelsey e eu demos as boas-vindas a nossa filha Lila ao mundo. Se tornar pai é uma experiência muito, muito maravilhosa. O seu mundo inteiro muda do dia para a noite e todas as suas prioridades mudam imediatamente, tão rápido que às vezes é difícil de processar. Agora, você também tem que aprender muitas coisas sobre ser pai, como por exemplo, como vestir sua filha. Isso era novo para mim. Essa, na verdade, era uma roupa que eu achei que seria uma boa ideia. E até a Lila sabe que não é uma boa ideia. Tem tanta coisa para se aprender, tanta loucura ao mesmo tempo. E para completar essa loucura, Kelsey e eu trabalhamos de casa. Nós somos empreendedores, nós cuidamos do nosso próprio negócio. Então, a Kelsey desenvolve cursos online para professores de yoga e eu sou escritor. Então, eu trabalho em casa, a Kelsey trabalha em casa. Nós temos um bebê e nós estamos tentando ter certeza que tudo o que tem que ser feito, seja feito. E a vida é muito, muito corrida. E algumas semanas depois de começar essa experiência maravilhosa, quando a falta de sono realmente começou a fazer efeito, por volta da oitava semana, eu tive esse pensamento e foi o mesmo pensamento que pais por todas as eras, internacionalmente, todos tiveram esse pensamento que é, Eu nunca mais vou ter tempo livre de novo. Alguém disse que é verdade. Não é exatamente verdade, mas parece realmente verdade naquele momento. E isso foi muito perturbador para mim, porque uma das coisas que eu gosto mais do que qualquer outra coisa é aprender coisas novas. Ficar curioso sobre uma coisa e mergulhar nela e ficar fuçando e aprender pela tentativa e erro e finalmente se tornar muito bom em algo. E sem ter tempo livre, eu não sabia como iria fazer isso de novo. Cara, eu sou muito geek e eu quero continuar aprendendo coisas e quero continuar a crescer. E o que eu decidi fazer foi ir à biblioteca e à livraria. E olha o que as pesquisas diziam sobre como aprender e como aprender rápido. E eu li muitos livros, eu li muitos websites e tentei responder essa pergunta. Quanto tempo demora para adquirir uma nova habilidade? Sabe o que eu descobri? 10 mil horas. Alguém já ouviu falar disso? Leva 10 mil horas se você quer aprender algo novo. Se você quer ser bom nisso, vai levar 10 mil horas para chegar lá. Eu li isso em vários livros e websites. E a minha reação depois de ler tudo isso foi... Não! Eu não tenho esse tempo. Eu não tenho 10 mil horas. Eu nunca mais vou ser capaz de aprender nada novo. Nunca mais. Mas isso não é verdade. Então, 10 mil horas, só para te dar uma noção. 10 mil horas é um trabalho integral por 5 anos. É muito tempo. E todos nós tivemos a experiência de aprender algo novo e não tomou tanto tempo assim. Certo? Então, como assim? Tem algo meio estranho acontecendo aqui. O que as pesquisas dizem, o que esperamos e nossas experiências, elas não combinam. E o que eu encontrei, aqui está o problema. A regra das 10 mil horas veio de estudos com nível expert de performance. Tem um professor na Universidade da Flórida. O nome dele é Kay Anders Erickson. Ele é o autor da regra das 10 mil horas. E de onde isso surgiu foi... Ele estudou atletas profissionais, músicos de nível mundial, grandes mestres de xadrez. Todas essas pessoas super competitivas em altas performances. E ele tentou descobrir quanto tempo leva para chegar no topo dessas atividades. E o que ele descobriu foi que quanto maior a prática, maior o tempo que essas pessoas gastam praticando os elementos do que eles fazem. Quanto mais tempo você gasta, melhor você fica. E as pessoas que estão no topo do que fazem, gastam por volta de 10 mil horas praticando. Agora, nós estávamos falando do jogo do telefone sem fim um pouco antes. Foi isso que aconteceu. Um escritor chamado Malcolm Gladwell escreveu um livro em 2007 chamado Fora de Série, Outliers. E a principal ideia desse livro era a regra das 10 mil horas. Praticar muito, praticar bem e você vai se sair muito bem. Você vai alcançar o topo do seu campo de atuação. Então, a mensagem que o Dr. Erickson estava realmente dizendo era que leva 10 mil horas para chegar ao topo de uma atividade ultra competitiva. Em um tema restrito, é isso que isso significa. Mas o que aconteceu foi, desde que o livro Fora de Série saiu, imediatamente ele alcançou o topo da lista dos mais vendidos. De repente, a regra das 10 mil horas estava em todos os lugares. E toda a sociedade começou a brincar de telefone sem fio. Essa mensagem que leva 10 mil horas para alcançar o topo de uma atividade super competitiva Se tornou, leva 10 mil horas para se tornar um expert em alguma coisa. Que se tornou, leva 10 mil horas para se tornar bom em alguma coisa. Que se tornou, leva 10 mil horas para aprender alguma coisa. Mas essa última afirmação, que leva 10 mil horas para aprender alguma coisa, não é verdade. Isso não é verdade. Então, o que a pesquisa realmente diz... Eu passei muito tempo aqui na biblioteca da CSU e nos livros de psicologia cognitiva, porque eu sou um geek. E quando você realmente procura nos estudos de aquisição de habilidade, você sempre vê um gráfico como esse. Os pesquisadores, quer que estejam estudando uma habilidade motora, algo que faz fisicamente ou uma habilidade mental, eles gostam de estudar coisas que eles podem marcar tempo. Porque você pode quantificar isso, certo? Então, eles dão aos participantes uma pequena tarefa, algo que requer disposição física, ou algo que requer aprender um pequeno truque mental. E eles marcam quanto tempo o participante leva para completar a habilidade. E isso é o que o gráfico diz. Quando você começa, quando os pesquisadores deram aos participantes uma tarefa, eles levaram muito tempo, porque era uma coisa nova e eles eram horríveis. Com um pouco de prática, eles se tornaram melhores e melhores e melhores. E essa primeira parte da prática é muito eficiente. As pessoas se tornam boas nas coisas com apenas um pouco de prática. O que é interessante notar é que, para habilidades que nós queremos aprender sozinhos, nós não nos importamos muito com o tempo, certo? Nós só nos importamos com o bom nós somos, seja lá o que bom signifique. Então, se redefinirmos o tempo da performance para o quão bom você é, o gráfico muda e você tem a famosa e conhecida a curva de aprendizado. E a história da curva de aprendizado é que, quando você começa, você é muito incompetente e você sabe disso, certo? Com um pouco de prática, você se torna muito bom, muito rápido. E aquele primeiro nível de melhora é muito rápido. Então, em um certo ponto, você alcança um platô. E os próximos níveis se tornam mais difíceis de se conseguir. Eles demoram mais para se conseguir. Agora, a minha pergunta é, eu quero isso, certo? Quanto tempo leva para começar alguma coisa e ser muito incompetente e saber disso a ser razoavelmente bom? Esperamos que em um menor tempo possível. Então, quanto tempo isso leva? Aqui está o que a minha pesquisa diz. 20 horas. É isso? Você pode começar a não saber nada sobre qualquer habilidade de que você pensar. Quer aprender um idioma? Quer aprender a desenhar? Quer aprender como fazer malabarismo com motosserras em chamas? Se você colocar 20 horas de prática focada nisso, você vai se surpreender. Você vai se impressionar em quão bom você é. 20 horas é viável. São 45 minutos por dia, por um mês. Mesmo pulando alguns dias. 20 horas não é tão difícil de acumular. Agora, tem um método para fazer isso. Porque não é como se você pudesse se divertir por 20 horas e esperar essas melhoras. Existe uma forma inteligente de se praticar. Existe uma forma eficiente de praticar que vai fazer com que você invista essas 20 horas da forma mais eficiente que você pode. E aqui está o método e ele se aplica a tudo. A primeira é desconstruir a habilidade. Decida exatamente o que você quer ser capaz de fazer quando você acabar. Então, olhe para a habilidade e divida em pequenos pedaços. A maioria das coisas que você pensar como uma habilidade são, na verdade, grandes pacotes de habilidades que requerem diferentes coisas. Quanto mais você dividir essa habilidade, mais você é capaz de decidir quais são as partes da habilidade que irão realmente me ajudar. A conseguir o que eu quero. Então, você pode praticar esses primeiros. Se você praticar as coisas mais importantes primeiro, você vai ser capaz de melhorar a sua performance no menor tempo possível. A segunda é aprender o suficiente para se autocorrigir. Então, pegue de 3 a 5 recursos sobre o que você está tentando aprender. Pode ser livro, pode ser DVDs, podem ser cursos, pode ser qualquer coisa. Mas não use isso como uma forma de procrastinar e não praticar. Eu sei, eu faço isso, certo? Pego 20 livros sobre o tópico, tipo, eu vou começar a aprender a programar um computador quando eu terminar esses 20 livros. Não, isso é procrastinação. O que você quer é aprender o suficiente para poder começar a praticar e se autocorrigir e auto-editar enquanto você pratica. Então, o aprendizado se torna uma forma de melhorar e notar quando você está cometendo um erro. Então, fazer algo um pouco diferente. A terceira é remover as barreiras para praticar. Distrações, televisão, internet, todas essas coisas que ficam no caminho entre você sentar e começar a trabalhar. E quanto mais você se torna capaz de usar um pouco da sua força de vontade para remover as distrações que estão te impedindo de praticar, maior será a chance de você se sentar e praticar, certo? E a quarta é praticar pelo menos 20 horas. Agora, a maioria das habilidades tem o que eu chamo de barreira da frustração. Você sabe, a parte muito incompetente, eu sei disso, isso é muito, muito frustrante. Nós não gostamos de nos sentir estúpidos. E se sentir estúpido é uma barreira que nos impede de sentar e fazer o trabalho. Então, por se comprometer a praticar o que for que seja que você quer fazer, por pelo menos 20 horas, você vai ser capaz de superar aquela barreira de frustração inicial. E se manter na prática tempo suficiente para colher a recompensa. É isso. Não é complexo. Quatro passos simples que você pode usar para aprender qualquer coisa. Agora, isso é fácil de falar na teoria, mas é mais divertido falar isso na prática. Uma das coisas que sempre quis aprender a fazer é tocar guitarra havaiana. Alguém já viu o TED Talk do Jake Shima Bukuro, onde ele toca a guitarra havaiana e faz parecer que ele é um deus da guitarra havaiana? É maravilhoso. Eu vi e pensei, nossa, isso é muito legal. É um instrumento muito top. Eu gostaria muito de aprender a tocar. Então, eu decidi que, para testar essa teoria, eu iria praticar 20 horas de guitarra havaiana. E ver onde ia dar. Então, a primeira coisa sobre tocar guitarra havaiana é, para praticar, você tem que ter uma. Certo? Então, eu arrumei uma guitarra havaiana e... Cadê o meu assistente? Obrigado, senhor. Eu acho que eu preciso de um fio aqui. Isso não é somente uma guitarra havaiana, é uma guitarra havaiana elétrica. Curtiram, né? Então, as primeiras horas são como as primeiras horas de qualquer coisa. Você tem que pegar as ferramentas que você vai usar para praticar, você tem que ter certeza que elas estão disponíveis. A minha guitarra havaiana não veio com cordas presas. Eu tive que descobrir como colocá-las. Tipo, isso é importante, certo? E aprender como afinar, aprender a fazer todas as coisas que precisam ser feitas para tornar a prática possível, certo? Agora, uma das coisas quando eu estava pronto para começar a praticar foi eu olhar em bancos de dados e livros de músicas para como tocar músicas. E elas dizem, ok, guitarras havaianas você pode tocar mais de uma corda por vez, então você pode tocar acordos, é legal. Você está acompanhando você mesmo. Ah, moleque. E quando eu comecei a procurar as músicas, eu tinha um livro de acordes de guitarra havaiana que tinha centenas de acordes. Aí eu olhava e pensava, eita, isso é intimidador. Mas quando você olha para as músicas de verdade, você sempre vê os mesmos acordes repetindo, certo? No final das contas, tocar guitarra havaiana é como fazer qualquer coisa. Existe uma pequena quantidade de coisas que realmente importa. E técnicas que você vai usar todo o tempo. E na maioria das músicas, você vai usar quatro, talvez cinco acordes. E é isso. Essa é a música. Você não precisa aprender centenas, contanto que você saiba quatro ou cinco. Então, enquanto eu estava fazendo minha pesquisa, eu encontrei uma maravilhosa mistura de músicas pop por uma banda chamada Axis of Awesome. Alguém conhece. E o que Axis of Awesome diz é que você pode aprender ou você pode tocar qualquer música pop das últimas cinco décadas se você souber quatro acordes. E esses acordes são Sol, Ré, Mi menor e Dó. Quatro acordes bombam em todas as músicas pop, certo? Então, eu pensei Isso é muito top. Eu gostaria de tocar todas as músicas pop que existem. E essa foi a primeira música que eu decidi aprender. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Estão prontos? Just a small-town girl Living in a lonely world She took the midnight train Going anywhere I heard That you Settled down That you Found a girl That you're Married now Every night In my dreams I see you I feel you That is how I know We'll Go on I won't hesitate No more No more It cannot wait I'm yours Cause you You were amazing We did amazing Things If I could Then I would I'd go wherever You will And can you feel The love Tonight Can I live With or without you When I find myself Find myself In times of trouble Mother Mary comes to me Sometimes I feel like I don't have a partner No woman No cry I'm on with the sholey It's a dream I come from London Under Once a jolly swag man Camped by a billabong Hey, I just met you And this is crazy That here's my number So call me Hey, sexy lady Whoop 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 Gangnam style Time to Say goodbye Closing time Every new beginning Comes from some other Beginnings Things and Obrigado 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 Eu amo essa música E eu tenho um segredo Pra compartilhar Com vocês Tocando essa música Pra vocês Eu acabei de atingir Minhas 20 horas Praticando tocar A guitarra A baiana Obrigado Isso é maravilhoso A maioria das coisas Que você pode pensar E o que você quer fazer A maior barreira Pra aprender algo novo Não é intelectual Não é o processo De aprender várias dicas Ou truques Ou coisas A maior barreira É emocional Nós temos medo Se sentir estúpido Não é bom E no começo De aprender algo novo Você se sente Completamente estúpido Então a grande barreira Não é intelectual É emocional Mas coloque 20 horas Em qualquer coisa Não importa o que O que você quer aprender Você quer aprender um idioma Quer aprender a cozinhar Quer aprender a desenhar O que te excita O que te anima Saia E faça isso Só leva 20 horas Divirta-se Obrigado Obrigado.